Música Pulos, tintas e ferragens Uma diversidade de ferramentas e itens para fixação A loja de construção mais completa de Aquiraz Cimento a partir de vinte e seis e noventa e nove Azordep, vidraçaria em Aquiraz WhatsApp nove oito sete 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 cinco sete meia dois Auto Center Aquiraz, WhatsApp oito sete treze cinco 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 E oito sete nove oito sete quatro cinco dois Promoção Estoura Balão Nos Dezessete Anos da Free Look Regis Oliveira Olá amigos do canal Viveira em Aquiraz Gente, na última quarta-feira, quatorze Prefeito Bruno Gonçalves, juntamente com o vereador Marney Freitas Estiveram inaugurando o terceiro turno do atendimento médico em Patacas Na unidade básica de saúde de Patacas O prefeito disse que era mais um passo, um grande passo na saúde de Aquiraz O atendimento médico à população no posto de saúde de Patacas Programa terceiro turno A unidade de Patacas agora passará a atender das sete às vinte e uma horas De segunda a sexta-feira, disse o prefeito Com isso vamos possibilitar que mais trabalhadores possam usufruir do serviço de saúde do nosso município Falou Bruno Gonçalves, vamos rodar o vídeo aí Onde ele ao lado da primeira-dama Carla e Biapina trazem essa boa notícia Fala Quiraz, Bruno Gonçalves Hoje estamos dando um grande passo para o melhoramento da saúde do nosso município Estamos inaugurando aqui no distrito de Patacas o posto terceiro turno Que vai funcionar de cinco da tarde às nove da noite Então o posto da Patacas passará a funcionar de sete da manhã às nove da noite Escolhemos a Patacas, pois é o local onde tem muita costureira Que trabalha até cinco horas da tarde e não tinha tempo antigamente de ir para o posto de saúde Agora você que trabalha na costura, que chega em casa às cinco horas da tarde Dá tempo de tomar um banho, se arrumar e vir ao posto de saúde Então conte com a gente que pode ter certeza Nós seremos a melhor saúde do estado do Ceará Um grande abraço e fique com Deus